Polícia Trânsito Município Dili resista em Manengrua la convida durante Fulano Janeiro, Tinangé. Comandante Trânsito Município Dili, Inspetor Polícia Domingos Sarmento Gama Ateten, início Fulano Janeiro, Tinangrua, Rua Nulo Resintolo, né? Polícia Trânsito Município Dili resista acidente e tráfego a motocni Nulo Resignet. O sinubro, né? Em Manengrua, Macla convida no selo cane grave e no cane cama. Caso acidente de tráfego, hiragne. Caso Rua, Maca Polícia consegue processar o Ministério Público. Caso Rua Nulo Resinat, se iria processo no caso Rua Nulo Macrajol vetur dela um família. Entre Fulano Janeiro, Tinangrua, Tinangrua, Acidente de Rua Nulo Resinet. Acidente de Rua Nulo Resinet acontece na capital de Lili e Fulano Janeiro, Tinangrua, Tinangrua, Acidente de Rua Nulo Resinet. Acidente de Rua Nulo Resinet. Além de Né, Polícia Trânsito Município Dili, alomou sua atividade de operação, consegue prender documento de transporte de atos Rua Nulo Resineto, no transporte de careta, roubo motor, Atosnen, Lima Nulo Resincia. Se transporte NB Trânsito prende, consegue recolha coima, hamuto, dólar americano, rihuntolo Nulo Resinolo, Atostolo, Nenulo Resinetolo, Bacofre, Estado. E Fulano Janeiro, Tinangrua, 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 2013, Trânsito de Rua Nulo Resinetolo, Operações, Ita Ené, e a total evidência, 659 evidências, inclui careta ou motor. Tirana Bema, Ita Prende. E não émos malo, careta ou motor, Ita Consegue Prende, anse evidência, documento de Ita Prende, Maka, 247. Entre evidência, Ita Cirena, Maka, amosso, coimas ou receitas para a Cofre do Estado, e a Fulano Janeiro, Zaneiro, 2023, Ita Consegue, Atama, receitas para a Cofre do Estado, Né, amuto, 38.363. Significa Fulano Janeiro, 2023, Ita Compara ou Fulano-Fulano-Hirak-Liu-Bá, ou Tinang-Hirak-Liu-Bá, receitas, Ita Prende, Maka, Fulano-Hirak-Liu-Bá, Tinang-2023, né, cada Fulano-Hirak-Liu-Bá, ou nem receitas para a Cofre do Estado, Boteleu. Entretanto, coime hirak nebe polícia trânsito recolhe e o Fulano-Zaneiro, Tinang-Né, Boteleu, Compara ou Tinang-Sira-Bacoto. Juvenal da Silva, RTTL A tu reta informação factuais non atuais, que te haluga, inscreva-se e o canal RTTL, a neha botão notificação, o comentário na fai tuta na mídia social Siraceluk.